Presidente, o PSB vota sim. Presidente, o PSB é favorável a esse requerimento do pessoal por entender que essa matéria não deveria estar sendo votada, não é momento para isso. Nenhum país do mundo está fazendo isso, retirar direito de trabalhadores em plena pandemia. Nós já estamos caminhando para 50 mil mortes e é impressionante como que esse governo é incapaz de ter sensibilidade àqueles que mais precisam. As pessoas precisam de proteção, de garantias, de oportunidade e não tem cabimento falar em liberdade de trabalhador numa situação tão vulnerável como essa. Aliás, por via de regra, o trabalhador não tem liberdade de contratação, porque ele é uma parte frágil, ele não tem autonomia de vontade. Portanto, não cabe essa medida nesse momento. Por essa razão é que nós entendemos que o melhor é retirar de pauta e concordamos com esse requerimento do pessoal. Essa é a orientação do PSB, senhor presidente. Obrigado.